Uuuu! Tá aqui o danado! O que eu vou é marcar ele lá. Como é que marca aqui? Tá marcado. Deixa eu ver no mapa. Transilvânia. Tô levando uma shotgun aqui, ó. Cadê ela? Isso aqui é uma 12. É uma nova 12. Será que eles têm... Ah, eles têm aqui a distância, né? Agora, como é que eu tiro esses zones? Cadê o zone? Não, não sei tirar o zone. É isso aqui mesmo. Eu vou dar uma corrida até lá. Será que eles vão se assustar? Ah, vai eu. Aqui é ganso. E já estão perto. Acabei de bloquear aqui ganso comum. Porque essa aqui é a zona deles. Vou colocar o binóculo. Vou colocar o binóculo. Ele tá aqui pro... Ih, rapaz. Ele tá bem aqui. Ah, vai eu. 4 selvagens e 5 estrelas. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o danado, hein. Tomando banho. Maduro, hein. Ele tá pertinho. 70 metros. Vou colocar a minha shotgun. É que dá pra enxergar mais perto. 4 selvagens e 5 estrelas. Tá... Tá pra 50 metros. Aqui ele já vai voar. Aqui daqui já dá pra atirar. Cadê o danado? Cadê o danado? Já sumiu. Cadê o danado? Rapaz, eu vou perder. Tá 38 metros. Puxa o binóculo. Ó... Tô me amarrando aqui. Puxa o binóculo. Cadê ele? Vai ele tá aqui no meio, ó. É aquele ali, ó. Tomando banho. Eu vou atirar aqui pelo meio. É o jeito. Não se mexe. Não se mexe que ele vai voar. Cadê o danado? Será que é aquele dali? Não, é aquele de lá, ó. Vou atirar. Vou atirar. Meu Deus. Olha agora. Será que eu acertei? Atirei. Se morreu, eu não sei. Bora ver. Será que é um 5 estrelas novo? Eu acho que não morreu, não. Não vejo nada aqui. Ih! Vai ver ele voltando. Vai ver ele voltando, danado. Vai, vai, vai. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Vai, vai. Nossa, é muito ruim pra acertar esses bichos. Morreu? Ah, danado. E agora? O daqui não morreu. Eu errei o pato com 5 estrelas. Não acredito, não. Caramba. Perdi, ó. Perdi o pato com 5 estrelas. E agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ah, não. Não, danado. Cadê? 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 Não estou conseguindo enxergar aqui, ó. Cadê? Ele está aqui no meio do capim. Aqui. Reciclar animal. Aí, está aqui no fundo, ó. Aqui o danado. E... E deu. Está aqui. 5 estrelas. Mais um animalzinho novo aqui, ó. Dá aquela printada. 5 estrelas. Vou aqui dar aquela taximizada. Confirmar. Pronto. Mais um. Mais um para coleção.